E aí, parceiro? Na 15ª Festa Nacional de Paragas Sul Paulista. Maravilha, gente. Preparamos o chão especial para cada um de vocês. O seu nosso convidado não pode ficar de forte, entendeu? A gente espera vocês já 9 de março, em julho, ao vivo, em Paragas Sul Paulista. Um beijo. Até lá. Calça apertada, blusinha decurtada, toda maquiada, cheia de estilo. Chapinha no cabelo, tá tudo, todo o selo. Perfume importar, se acha tudo inteiro. Ela aparece em todos os lugares, quando ela chega.